Fala galera, começando mais um vídeo Hoje vim aqui mostrar pra vocês um pouco A gente saiu aqui na revista do ônibus Nosso canal aí Essas fotos aqui não são minhas Foi de outro... Pegaram de alguma outra página aí Ou aí no canal de alguém Mas falando aqui sobre o simulador Que trazem uma imersão próxima da realidade Realmente quem conhece aí nossos vídeos A gente sabe Nosso canal é o que mais tem ônibus aí no ETS Bem representado aí no mundo busólogo Ônibus de todos os tipos Novos e antigos Então agradeço muito aí a revista do ônibus Tem vários que fez essa reportagem sobre o simulador aí E o canal de quem? Como apresentação aí do mod né Depois vocês dêem uma olhada aí com mais calma E os caras aí deram essa moral aí pra gente aí né Falando sobre a simulação aí Então postaram aí o nosso vídeo aí Do canal do Grafitão aí Como referência aí né Sobre a revista ônibus aí Revista do ônibus Então aqui se você quiser conhecer mais sobre a revista né Vocês dão uma verificada aí Fala tudo sobre ônibus né E você fica bem informado aí Eu já acompanhava há muito tempo Eu acompanhava aqui Mas não esperava ter essa moral deles aí De tudo sobre ônibus Você encontra aqui ó Revista do ônibus Aí saiu essa reportagem aí Aí saiu essa reportagem aí A game simulador de trazer uma imersão próxima da realidade E no vídeo lá saiu O vídeo do meu canal né Como referência aí Então Fiquei muito grato aí A revista do ônibus Aí tem a reportagem aí Depois vocês lêem com mais calma Postaram a foto e o vídeo de referência Do canal do Grafitão aí Valeu mesmo Obrigado aí A revista do ônibus Por essa moral aí E como todos conhecem né A gente sempre Traz aí O mais próximo da realidade Com as nossas viagens aí né Proca do motorista Quando tem que ter O ônibus tá passando Eu fiz aquele trecho E o ônibus segue viagem né Então Agradeço aí o reconhecimento aí Da revista do ônibus Sobre O nosso pequeno trabalho aí né A diversão E trabalha ao mesmo tempo né Que a gente gera conteúdo Então só agradecer aí Pela Pelo reconhecimento né Poucos reconhecem o trabalho Alguns São contra Outros tem inveja Igual a gente vê aí Outros é tentando prejudicar um outro Ao invés de Criar um conteúdo aí bom E Tentar ser melhor do que a gente né Que a gente não é melhor do que ninguém Mas Cada um viver sua vida aí Da forma que acha melhor E Fiquei muito feliz aí Pelo reconhecimento aí Da revista do ônibus O Pelo jeito eles acompanham né O nosso canal aí Então agradecer aí Então agradecer aí A turma aí da Toda a equipe da revista do ônibus O Fazer essa pequena Foi Pode ser pequena Foi algo mais de grande Porte pra gente né Tem um canal pequeno aí Isso aí na revista aí No site aí De Que muitos acompanham né Onde você busca informações sobre ônibus Sobre linhas O que que tá acontecendo no mundo do ônibus Você encontra na revista do ônibus aí Então valeu aí Galera Segue aí Vou deixar o link aí Pra quem quiser ver Tá na descrição do vídeo aí Beleza É nóis Tamo junto Só um videozinho aí Pra A gente informar A vocês aí O que que tá se passando E a gente sempre tá trazendo As informações aqui também Beleza É isso aí galera Tamo ficando por aqui Se gostou deixa o like Se inscreva no canal E É nóis Tamo junto